Os passes são ligeiros. Toca daqui, passa para lá. Esse jogo tem um gosto especial, o de esperança de vitória. É que faltam poucos dias para um campeonato muito esperado por esses meninos. E essa garotada está fazendo mais um treino de uma série especial e eles estão dando duro. É porque no próximo dia 20 deste mês, eles embarcam para Goiás, onde tentam trazer para o Tocantins o título do Intercampo Futsal de Anápolis. O time de vermelho veio para ajudar os atletas da Escolinha de Futebol Ar no 64. E se depender dos jogadores, vai ter sim título embarcando rumo ao Tocantins. O Manuel tem feito bonito nesse treino. Artilheiro que fala, foram quatro gols feitos na expectativa de bons resultados lá em Goiás. Vai ser uma experiência grande, que é um campeonato bom, né? E se Deus quiser, a gente vai ser campeão. E você fez ali alguns gols, como é que é para você estar cada dia mais se dedicando e conseguindo crescer mais aqui, assim como seus colegas? É bom, né? Porque a gente vai fazer os gols ajudando as equipes e pressionando o técnico. E quem está de olho nos dribles dele é a mãe, que, claro, vê o esporte como um bom parceiro para o futuro do filho. Torço muito, grito, eu tenho que dar entusiasmo a eles, né, como mãe. Uma realização pessoal, uma realização dele também. E muito feliz, porque vão participar de um campeonato maravilhoso. Então, só tenho que incentivar meu filho o esporte. E enquanto a bola vai rolando, claro que o capitão tem que ficar de olho e incentivar o pessoal. Bom, é uma grande experiência que a gente vai ter indo para a Nápoles e tudo que a gente já teve, né? Eu fico meio bravo quando quase entra no gol, porque o Tarcísio cobra de mim estimular o time pelo fato de ser capitão. E também pelo fato de a gente estar treinando muito e a gente não pode errar de bobeira. Eu tenho muita expectativa para a Nápoles, porque pela intensidade e qualidade do nosso treino, eu tenho certeza que a gente vai ter bons resultados, vitoriosos. A escolinha de futebol nasceu em 2003 e atende 140 crianças de segunda a sexta-feira no norte de Palmas. O Tarcísio é um dos idealizadores do projeto e, segundo ele, o foco é sempre trabalhar o seio familiar. Esse trabalho nosso tem 17 anos que ele desenvolve lá na 508, né? 508 Norte. A gente tem uma parceria muito boa com a escola Daniel Batista, né? E é sempre trabalho voluntário, é trabalhar a família, é trabalhar a criançada, né? Ocupar e também trabalhar o rendimento. A gente não fica só lá, como se fosse só coisa social. É o social, mas a gente prepara para as competições, né? Tanto a nível municipal, estadual, como nacional. E se depender do técnico e do treinamento, o time já é vitorioso. A gente está trabalhando detalhes para isso. Então já está com vários dias que a gente está buscando a preparação para essa competição. E com certeza, a cada dia que passa, a gente vê a evolução deles, né? E é lógico que a gente sai daqui em busca de resultado. Não tem como você sair daqui, ah, vamos participar. Esse tempo passou, a gente tem que buscar realmente jogar de igual. Porque hoje nós somos uma competição, é uma equipe de nível A de Brasil, divisão especial. Então o Tocantins hoje, na categoria dele, está dentro da divisão especial. Taça Brasil, a gente conquistou esse espaço para isso. Tocantins hoje, está dentro da divisão especial. Tocantins hoje, está dentro da divisão especial.